A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. A Polícia Civil efetuou na tarde desta terça-feira, 22 de agosto, a prisão de um homem identificado pelas iniciais DCS de 21 anos, conhecido como Pepino, que estava com a prisão preventiva decretada, acusado pelo crime de tentativa de homicídio ocorrido no dia 26 de junho de 2014, na rua João Pessoa, em Tapes. Na ocasião, junto com o indivíduo foi apreendido um revólver calibre .32 com numeração raspada. A prisão foi realizada em uma serraria localizada na Avenida CIS Brasil e contou com a participação de quatro agências da Polícia Civil e uma viatura. Conforme informações do delegado Vladimir Uraque, esta é a 109ª prisão realizada somente este ano pela equipe da 29ª Delegacia de Polícia Regional do Interior. Obrigado por assistir!